Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo, vai acompanhar Grêmio. Porém, jogo para você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque. Abre, bem na esquerda. A torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Foi falta. Os caras reclamam toda bola, né? Todo lance, a falta é para nós. Léo Pereira. Faz a abertura do lado direito. Mais uma vez ele encara a marcação. Dominou e bateu. Para o gol. Gol do Grêmio. Aí, quando a bola cai na frente do gol, ele tem o tom de botar na rede. Bota no fundo do gol. Aquela preocupação vira alegria e comemoração. Bateu para o gol. Olha ele aí, ó. Afasta o perigo. E ganha o arremesso lateral. Frendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Dominou e protegeu. Não tem espaço para bater. O árbitro capita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Foi boa a bola, hein? Perdeu a paciência ali. Perdeu a bola e fez a falta. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si. Eu gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e está lá logo. E tem escanteio. Olha o toque de cabeça. E olha, foi para fora por pouco. Léo Pereira. Léo Pereira. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, deu uma xingadinha ali. Chega com perigo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Ele fica no chão e o árbitro apeta a falta. Manda a bola para longe. Vai para a jogada, de fundo. Chegou perigosamente. O gol! Gol do Grêmio! Esse é um dos recursos que ele tem. Meteu um tapa na bola. Cheio de veneno. Manda para o fundo do gol. E nesse momento, o árbitro apita a fim de jogo. E nesse momento, o árbitro apita a fim de jogo.